Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like e se inscreve se você ainda não está inscrito. Advogada e cliente foram executados saindo da delegacia do Rio Grande do Norte. Na tarde da terça-feira, dia 30, a cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, foi palco de uma tragédia. Um homem suspeito de matar, o vaqueiro Vitor Costa, crime ocorrido no domingo, dia 28, foi assassinado ao lado de sua advogada a poucos metros da delegacia. O homem, conhecido apenas como Gordinho da Batata, teria se dirigido à delegacia acompanhado da advogada Brenda dos Santos Oliveira para prestar depoimento e foi liberado posteriormente. Quando se preparavam para ir embora, eles foram atacados por pelo menos quatro homens armados que fugiram de moto. Ambos foram executados a tiros dentro de um veículo Hyundai HB20, de cor branca. A morte da advogada Brenda Oliveira foi confirmada pela OAB Rio Grande do Norte e o presidente da entidade, Aldo Medeiros, informou que a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social foi acionada. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP está em diligências na região para investigar o ocorrido. O duplo homicídio ocorreu por volta das 15h50 em Santo Antônio, no Agreste do Rio Grande do Norte. Há suspeita de que a execução tenha ligação com a morte do vaqueiro Vitor Costa, pelo qual o Gordinho da Batata era apontado como suspeito. A polícia está investigando a possibilidade de retaliação. No perfil das redes sociais, a advogada havia postado uma publicação, ainda na delegacia, com a seguinte frase, abre aspas, a sociedade e sua mania de condenar um indivíduo, apenas com base no disse-me-disse, fecha aspas. Finalizando o vídeo por aqui, obrigado se você assistiu até o fim e não esqueça de compartilhar também com alguém e de deixar o seu comentário. Lembrando que Vitor Costa, o vaqueiro, foi morto no último domingo, dia 28, durante uma vaquejada. Segundo relatos da polícia militar, o jovem teria saído do evento para atender uma ligação quando foi surpreendido pelos suspeitos, que atiraram contra ele. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Legenda Adriana Zanotto